Vai estragar minha surpresa, a gente tá aqui em Itarema, no interior do Ceará, maior esquema, ninguém sabe que a gente tá aqui e eu tô prestes a conhecer a Samila, uma menina linda, fofa demais, de 10 anos de idade, mas que também é campeã de Karatê, aqui no interior do Ceará, gente. A gente veio dar um dia inesquecível pra ela, ela não tem a menor ideia que a gente vai entrar aqui agora, mas antes de entrar, eu vou mostrar pra vocês como e por que a gente escolheu a Samila pra ganhar um dia inesquecível. É uma história muito emocionante, surpreendente, eu tenho certeza que você vai gostar, porque senhoras e senhores, chegamos. A Samila veio pro palco do Legendários no Pequeno Notáveis e deixou todo mundo bobo com a sua técnica no Karatê. Juro, ela arrebentou no palco. É, e depois arrebentou um pouquinho com o Hulk Magrelo também. A Samila é pequenininha, mas é uma das grandes promessas do esporte do Brasil. Ela tem só 10 anos, mas já coleciona um montão de medalhas e venceu vários campeonatos. Pra trazer um toque muito especial pra nossa história, a gente sacou ali no palco que a relação dela com seu pai é muito verdadeira e emocionante. E essa é a típica história que eu quero conhecer melhor. Por isso, saí de São Paulo pra Itarema, uma cidadezinha de 40 mil habitantes no norte do Ceará. Tudo isso só pra entender de onde saiu esse talento, esse interesse pelas artes marciais e, obviamente, essa relação familiar. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não foi uma viagem simples. A Samila realmente conquistou a todos nós. Pra vocês terem uma ideia, a gente saiu de São Paulo 5 horas da manhã, eu digo, das nossas casas. Nosso voo era 6 horas da manhã. Chegamos em Fortaleza. Depois a gente foi, pegou um outro avião menor. Pousamos em Cruz, perto de Jericoacoara. Depois foi mais uma hora e tanto de estrada de terra pro interior do Ceará. E agora nós estamos realmente em Itarema. E a gente vai conhecer essa família. A gente fez o maior esquema pra ninguém da cidade saber que a gente tava aqui. Obviamente foi meio difícil segurar 100% essa informação, mas ninguém tá sabendo que a gente tá aqui, né? Da família, ninguém tá sabendo, né? A gente tem uma equipe lá dentro já e eles estão pegando depoimento do Seu José e da Dona Nenê com a desculpa de que é pro programa, pra uma possibilidade da Samila talvez voltar no programa um dia. Eles não têm ideia que eu tô aqui. O Seu José e a Dona Nenê, eles são os maiores incentivadores da Samila. Obviamente eles têm o maior orgulho da filha. É uma relação muito bonita, que a gente já viu um pouquinho dela no palco, mas agora a gente vai conhecer de verdade. É aqui, ó. Eu tô ouvindo eles falarem. Eu vou dar de cara na janela, né? Tá bom. Vem comigo, Áfana. E aí, Seu José? E aí, Dona Nenê? Tudo bem com vocês? Posso entrar? Fica à vontade. Dá licença, gente. Dá licença. Como é que tá, Seu José? Tudo bom? Bom. E aí, Dona Nenê? Tudo bom? Prazer. Tá emocionada? Tá emocionada? Me esperava mesmo aqui? Dá um abraço aqui. Êêêêê! Eu vim aqui visitar vocês. Vim aqui conhecer essa família. Tá emocionada, Seu José? Vem cá, dá um abraço aqui. Dá um abraço. Posso sentar aqui um minutinho e conversar com vocês? Por favor, senta aí, senta aí Ó, saímos de São Paulo, trouxemos toda essa gente aqui Sabe por quê? Porque a gente ficou muito tocado com a história de vocês A gente achou que a Samila é uma menina muito diferenciada É uma bonita Meu Deus do céu, não esperava eu aqui não, né? Essa hora passa tanta coisa na cabeça, né? Fica sem... Eu vou ficar emocionado assim Ó, mas deixa eu contar pra vocês o que a gente veio fazer aqui Como eu falei, a Samila, ela conquistou todo mundo E a gente estava conversando lá, na nossa reunião Que a gente gostaria de mostrar o talento dela pra todo o país Ajudar no que a gente puder, né? Com o Legendários, com o nosso programa Mas, acima de tudo, entender de onde que saiu esse talento Porque não é comum, né? Vamos combinar? O que ela fala pra vocês em relação ao Karatê? Ela disse que quer ser campeã do mundo, né? Ela quer ir do Brasil, ela quer ir pra sua Olimpíada, né? Ela quer ir com campeonatos internacionais É E vocês acreditam que ela consegue? Eu acredito, porque a Samila, quando ela está lutando Ela é boa demais, ela Como é que surgiu esse interesse dela? Não estar 100% do tempo brincando, na rua, de bicicleta E sim estar num ginásio treinando ali, na academia treinando De onde surgiu isso? Levei ela pra academia, falei pra você olhar e ver como é que era Ela ficou muito bom Aí ela se interessou e no mesmo dia ela ficou já Sem kimono, sem nada Depois eu comprei o kimono e aí Mas e por que que você levou ela lá, seu José? Porque eu... Eu tinha um sonho, certo? Eu tinha um sonho de ser... É... Eu tinha um sonho Que é qual? Que era assistir aquele filme do Bruce Lee, né? Gostava muito Ó, boa Grande Bruce Lee Eu tinha um sonho, não pra abrir pra ninguém Mas a minha própria defesa, né? Aham Mas não tive chance Por exemplo, a minha Samilinha, agora ela está na faixa verde Então é uma criança, né? Mas quando ela estiver adulta, que é na faixa preta Uma pessoa vai pensar duas vezes antes de mexer com ela, não é verdade? Ah, isso é verdade E todos aqueles campeonatos dela, os troféus estão onde? Quarto dela Ah, posso te ver? Sim Nossa, olha só Olha que demais isso daqui Que legal, cara Olha só, olha isso aqui que legal Olha aqui, ó Comigo aqui, com todo mundo aqui Ó, com o Gugu, com o Blade, o Rook, o Nestor, a Juju, o Miozinho As outras meninas Que legal, cara E aqui, cara, me conta aqui, seu José Tudo isso de medalha aqui Qual que é a mais importante aqui? Pai, a mais importante mesmo é essa aqui Primeira da história da Samila Campeonato Cearense Isso Primeira fase Nossa, mas ela tem muitas medalhas já, né? Os troféus também E me diz uma coisa, a Samila tá onde agora? Ela tá na escola Ela estuda manhã e tarde É manhã e tarde O dia todo Então ela estuda de manhã e à tarde E ela treina o Karate? Treina seis horas da noite Cinco horas, né? Aí só faz? Seis às oito Seis às oito Nossa, ela tem uma rotina de executivo É? É Então posso ir lá? Vocês me levam? Quero ver essa vila Vamos lá Vai ficar emocionada É aqui a escola, gente? Estamos chegando aqui Vamos lá Bom, agora já tá todo mundo vendo aqui A gente dando tchau na rua Vamos ver se a gente consegue fazer Surpresa pra Samila Tudo bem? Prazer, como vai? Até agora Surpresa tá funcionando Rapaz, é calor demais aqui a sua terra, né? Meu Deus do céu, como é quente Já é essa, já é essa? É outra Vamos entrar Tem equipe nossa lá dentro? Tem A gente deixou o Truva lá dentro Como se ele fosse um fotógrafo da cidade Que tá trabalhando pra um jornal local Pra ela não estranhar que já tem câmera lá dentro, tá? A gente vai entrar agora, vem Aqui que é a classe da Samila? Oi, gente, tudo bem? Oi Tudo bem? Posso invadir? Tudo bem? Dá licença Tudo bem? E aí? Oi, gente Tudo bem? Vem cá me dar um abraço E aí, minha linda Vem aqui te visitar Vem aqui na sua casa Você já não foi lá na minha? Agora eu vim aqui na sua Vem aqui na sua casa Tá ligadinho? É isso Quando eu me viro Não esperava não, né? Não Que linda É uma emoção, né? Que linda Eu sei, dá um susto, né? Né? Posso conversar com você um pouquinho? Posso Gente, posso parar aqui um pouquinho a tarefa de todo mundo? Ah, todo mundo pode, né? A tarefa é bom, né? É uma bonitinha Foi legal quando você foi lá no Legendários? Foi Você gostou muito? É? Depois, o que as pessoas falaram pra você? Elas te viram lá no programa? Viram Viram? Foi legal? Agora, gente, você tá chorando Você tá chorando por quê? Não esperava isso acontecer Não esperava que a gente tivesse aqui? Dá uma emoção, né? Dá vontade de chorar, né? Mas sabe o que a gente veio? A gente achou você Uma menina Incrível Que tem um talento Um talento muito incrível A gente veio aqui Pra mostrar pra você Você pode conseguir Atingir todos os seus sonhos Tudo que você quer Qual que é o seu sonho? Queria participar de novo E você faz surpresa Me informar Você é uma boa pessoa Você já é Oh, meu Deus do céu Você é já uma excelente pessoa Viu, minha linda? Não precisa nunca ter dúvida disso Nunca Tá? Samila, me diz uma coisa Você Começou a lutar Karate por quê? É, o pai me levou até a academia E eu gostei Ele É, assim? No susto? O que que você gostou? O que que você achou legal? Eu achei interessante eles fazendo É, os movimentos Essas coisas Aí eu também quis fazer, né? É? Aí eu fiz Até hoje eu tô aqui O que que mais te motiva A ser boa no Karate? Eu Eu faço isso por causa dos meus pais De mim também Dos meus patrocinadores Professor Colegas Tudo Escola Tanta responsabilidade, né? Mas você faz isso porque você gosta Isso é o mais importante de tudo, né? Você sabe Você gosta mesmo? Gosto E você vê isso na sua vida Pra sempre Pra sempre E quando é aquele dia Que você foi lá no programa O que que você lembra? Eu lembro que Foi Foi bastante legal Eu me diverti muito Conheci novos amigos, né? Qual foi a coisa que você lembra? Você foi muito engraçada aquele dia? O Hulk Eu sabia que você ia falar do Hulk Isso vai ser rápido, hein, gente? Porque essa menina é um touro Pelo amor de Deus Hulk, protege a cara Protege a cara Hulk Lute aí Vai O Hulk com certeza não é um bom Karateca. O Hulk não é um bom Karateca. Mas me diz, quem que você acha, quem são seus ídolos no Karate? Você tem alguma menina que você admira muito, que você se espelha, que é a melhor Karateca do Brasil? Eu tava olhando com meu pai no Facebook, eu encontrei uma menina que ela se chama Natália Bursolato. Ela é muito boa? Ela é brasileira? É. E ela é boa, ela ganhou já, ganhou medalha. Não foi ela que ganhou os Jogos Pan-Americanos agora que teve, que a Record não admitiu? Foi. Né? Ela ganhou a medalha, né? E você gostaria de estar no lugar dela um dia? Gostaria. Mas eu acho que você tem tudo pra conseguir também, tá? Um dia tá lá. Você já conheceu ela alguma vez? Não. Não? Só pela... As fotos. Pelas fotos e o Facebook, né? É. Ah, poxa, eu acho que algum dia ela devia ser ela ficar muito orgulhosa de você, viu? Assim como todo mundo. Agora é o seguinte, quem é a sua professora? A professora tá ali? Como é que ela... Como chama a professora? É... Essa é a Tiana. Tiana? Ana. Tiana. Tudo. Posso pedir um favor aqui pra senhora? Aham. Será que eu podia tirar ela da aula só hoje? Só um pouquinho? Porque eu queria muito conhecer a academia dela. Queria muito ver ela treinando. A senhora deixa? Tudo bem. Hoje pode? Pode. Aê, hoje dá liberada. Tiramos ela da aula só hoje, tá, seu Zé? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá pra academia? Ok. Ó, vão indo que eu já vou, tá? Podem indo lá pra van. Tudo bem. A produção vai... Vivi, leve eles pra van, por favor. Só um minutinho, deixa eles verem. Na altura eles já estão mais longe. É o seguinte, cara, isso tá dando muito, muito certo. A gente tá fazendo realmente um dia inesquecível pra Samia. Você viu que menina doce, que menina boa, cara? Tão feliz de conhecer crianças assim pelo Brasil. O consenso, né? De educação, de responsabilidade. Tô muito feliz de poder proporcionar esse dia pra ela. Mas esse dia só vai ser perfeito se Juliana Salilomba, que tá lá do outro lado do Brasil, conseguir dar conta da parte dela. Juliana, Juju, fala pra mim que você conseguiu achar a Natália. A Natália que foi a karateka que a Samila falou, que é a grande ídola dela. Juliana, você achou a Natália? Mion, eu vim aqui pra Piracicaba pra encontrar a Natália. E eu encontrei. Ela está grávida de nove meses. Ela tá com o Nicolas na barriga. Tá ali treinando. Vamos lá falar agora. Oi, Natália, tudo bom? Oi, prazer. Mulher, peraí, para tudo, para tudo. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Você com essa barriga desse tamanho, com nove meses de gravidez, tá treinando como se não houvesse amanhã. Trinta e oito semanas, nove meses e meio. Continuo treinando. É lógico, uma intensidade bem menor. Tô vendo, é super melhor, tá suando pra caramba. E existe um preconceito muito grande de gestante, né? Pois é, conta. Mulher quando fica grávida não precisa parar tudo? Para tudo, nossa. Incha, não faz mais nada. Como se fosse doente? Tá doente. E a gravidez nada mais é que um estado da mulher com muita saúde. E a minha gravidez, graças a Deus, foi tranquila. Mulher, eu acho que você vai sair daqui do hospital. Você tem essa noção? Você vai estar aqui treinando algum dia... Seria ótimo. E vai ser a hora de sair correndo, né? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Que seja mais natural possível. Agora eu acho uma coisa. Já que você tá aí com esse barrigão e tá treinando muito bem, eu acho que eu também consigo. Consegue. Você acha que eu consigo? Nossa, você vai tirar de letra. Como é que aconteceu? Ai, que desculpa, não faz nada. Vamos proteger. Avança para frente. Avança para frente. Aê! Sim, tá. Muito bom. Ai, tá. Ai! Ai, meu Deus do céu. Você é uma mulher grávida fazendo isso comigo, gente. Eu peço 70 quilos, mulher. Gente, essa mulher me destrói até com 30 filhos da barriga, gente. É, hein? Tá muito medo, gente. Muito bom. A Júcia mandou muito bem, viu? Mandei bem? Ai, que bom. Natália, eu fico muito feliz quando eu conheço mulheres assim como você. São das minhas, entendeu? É mina mana, gosta do negócio. Mesmo grávida, tá lá treinando, não desiste. Mulher de garra. E é por isso que você ganhou o ouro no planto, né? É, sim. Foi um momento muito importante pra mim, um momento assim, pra minha carreira, que realçou assim mais o karatê, realçou o brilho. E foi quando você descobriu que tava grávida? Foi quando eu descobri que eu tava grávida. Foi no meio dos jogos? Foi, foi. Na verdade, eu não descobri lá, eu lutei, tranquilo. Você não tinha ideia? Nada, nem, né? Quando eu voltei pro Brasil, na semana que eu voltei, voltei na terça-feira, fui recebida aqui, assim, de braços abertos. Foi uma delícia. E daí eu fiz um teste de farmácia, daí deu positivo. Mulher, você tava lá lutando. Daí eu marquei ultrassom, tudo. Quando eu descobri, eu tava de um mês. Você ficou preocupada? Eu fiquei preocupada, sim. Eu falei, meu Deus do céu. E aí fez e tava tudo certo. E daí eu fiz tudo certo. A gestação foi maravilhosa, né? Mas a princípio eu assustei. Mas é o seguinte, tão bom quanto ganhar uma medalha de ouro, ter a sua notícia aí do neném, é quando você tem uma pessoa que se espelha em você, né? Ah, nem faz. Uma fã. E você tem uma fã, que era de lá do interior do Ceará, ela é uma criancinha e ela te adora, se espelha em você, você é ídola dela e ela quer chegar onde você chegou. E eu queria mostrar ela pra você, dar uma olhada. Olha que legal. O que você achou dela, Natália? Eu acho que ela tem um potencial. Tem sim, né? Mas ela é muito boa. Nossa, pela idade dela. Meu Deus do céu, fiquei impressionada. Legal, agora eu e a Natália vamos preparar uma surpresa pra Samila. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu tenho uns amigos que estão agora mesmo preparando um presentinho pra ela. Ah! E aí Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Oh, vcanda ai, tô ruu, na v οι receives! Enquanto isso, o Mion tá lá em Itarema, no Ceará. E aí, vocês já chegaram na academia de Karatê da Samila? Aqui, então, é sua academia? É. E o que você tá fazendo com essa faixa verde aí? Eu tô aqui. Você trocou, você era de faixa laranja. Você foi no programa outro dia, você já trocou de faixa. Caramba, você acha que você vai chegar na preta rapidinho? É mais difícil. Ah, do jeito que você tá indo, eu acho que você vai, né? Será que você vai ficar bravo, corrente, que eu vou interromper a roda dele? Olá, tudo bem? Desculpa aqui interromper, né? Quem sou eu pra interromper aqui um faixa preta, né? Dá até um pouquinho de medo, mas dá licença, tudo bem? Posso falar com você um minutinho? Posso. Enganchou aqui. Osso. Osso. Banzai, né? É nóis. Com a vontade. Tudo bem? E aí, gente? E aí? Como é que você vai? Tudo bom? Tudo bom. Rodolfo, prazer. Osso. Rodolfo, Marcos Mion, tudo bom? Prazer. E aí, galera? Tudo bem? A gente achou essa menina ali, a gente achou ela por ali. Ela falou que ela entende um pouquinho de Karatê. Você já ouviu falar dela? Já, Samila. Já, né? Samila é campeã brasileira, norte e nordeste já. Tem levado o nome da nossa cidade aqui pra muito longe já. É, né, Roger? Imagina que deve ser um motivo de orgulho pra você, né? Bastante. Você dá aula pra ela há quanto tempo? Vai fazer dois anos agora em junho. Dois anos já? Como ela é aqui na aula? Ela é determinada? Ela é determinada, inteligente, né? Pegar as coisas do que passa. Inclusive, até no colégio ela é bastante esforçada. Já interrompi bastante. Só quero pedir uma coisa aqui pra você antes de a gente deixar você continuar a sua aula. Sabe que a gente tá aqui pra fazer um dia inesquecível pra Samila? Mas tem uma outra pessoa que também tem um sonho muito intenso de ser um lutador de Karatê que nunca fez uma aula aqui, sabia? Eu acho que eu sei quem é. Sabe quem é que eu tô falando? O pai da Samila? É, é o seu José ali. Agora vem cá. Vem aqui, seu José. Vem cá. Vem aqui. Eu quero ver esse momento. Eu quero ver esse momento. Eu quero ver o senhor agora junto com a Samila fazendo um pouquinho de aula. Chegando lá. Um pouquinho de aula junto com ela pra dar esse prazer pra ela. Pra você poder viver com ela esse sonho. Eu faço junto também. Pode ser? Vale a pena. Vamos lá? Prepara a posição de atenção. Aí, seu José. Ó, Fih, bateu até o chinelo. Vamos aqui. Eito. Eito. Tão. 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 Muito bom. Ficou feliz de ver seu pai aqui? Ele já foi até você um corrido. Ele vai saber, vai, né? E aí, Samila, eu vou dizer uma coisa. Se ele fosse da tua categoria, é melhor você cuidar, viu? Nossa, é muito legal ver. Vocês fazem tudo muito certinho, tudo junto, né? É muito treino, né? Muito, né? Sabe de uma coisa, Samila? Quando eu saio pelo Brasil pra fazer esse quadro, tá um dia inesquecível pra crianças muito talentosas como você? O que motiva a gente a sair lá de São Paulo e vir até aqui é principalmente pra fazer você saber que você tem um talento, tá? É assim, se você vai ser uma karateka, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu quero que você saiba que se você quiser, você vai conseguir. Você vai conseguir. Se você quiser mesmo, mesmo, você consegue, tá? E aí, pro nosso dia inesquecível ficar ainda mais inesquecível, eu tenho um convite pra te fazer. Olha a carinha dela. Deixa eu chamar seu pai. Se quiser, vem aqui, vem aqui, por favor. Tem que ter aqui, né? Tem que ter o aval do seu pai, né? Senão eu não vou poder fazer nada. Quando a gente tava conversando ali na escola, você comentou que a sua ídola é uma karateka chamada Natalia Brusolato, né? Que ganhou o Campeonato Pan-Americano, né? E no ano passado. Eu quero saber se você não quer ir comigo lá pra Piracicaba, na cidade da Natalia, conhecer ela, conhecer o centro de treinamento dela e poder conversar com ela, pegar as dicas todas. Você quer ir? Quer ir? Quer ir? Você já pode ir. Você vai junto, né? Claro. Vamos lá? Vamos pra Piracicaba? Sabe onde é a Piracicaba? São Paulo, né? É, lá no interior de São Paulo. Ela tá lá já. Juju Salimene conseguiu achar a Natalia e ela tá esperando a gente. Ela quer te conhecer muito. Quer passar as dicas pra vocês, pra você dos campeonatos, tudo. Poxa, você vai ter um contato com a sua ídola. Vamos? Sorriso lindo. Tá pronta? Então vamos. Podemos ir, seu José? Cadê? Tá acreditando não, é? Vamos? Então vamos. Vou ter que roubar. Vamos fazer a mala. Vou ter que fazer a mala tudo. Vamos embora. Vamos. E aí, calma, onde você vai? Olha onde a gente tá. Estamos em Piracicaba, interior de São Paulo. Viajou bastante já pra conhecer. Ó, ó o que tem aqui. É ela? É ela? Ela que é seu ídolo? É. É aqui que ela treina. Aqui que é o lugar onde ela, onde ela pratica, né? Onde tem as aulas. Vem ver, ó. Vem ver a academia. É aqui que eu entro? Posso entrar aqui? Ela tá aqui embaixo, né? Vem cá, Samila. Oi, gente. Tudo bem? Tá. Acho que aqui, a gente tem que entrar aqui. Você é o... O Diego. Técnico da seleção. Diego, prazer. Vem, Mion, prazer. Técnico da seleção. Oss. Tudo bem? Pô, eu preciso aprender, gente. Oss. Oss. Um abraço aqui. Como tá? Muito legal ter você aqui. Eu ouvi falar muito bem de você. Diz que você é craque. Diz que você faz um catar excelente, é verdade? É? Legal. Então, e a Natália também. Pois é, cara. A gente vai ver com ela. Pois é, Mion. Aconteceu um negócio chato. Você sabia que ela tá grávida? Sabia. Ela tá muito grávida, até. Tá muito grávida. Ela tá muito grávida. Ela tá quase tendo filho. E aí, o que é que aconteceu? Ela tava tudo certo pra ela tá aqui hoje à noite e falar um oi pra você e tudo. Só que, você acredita que ela teve algumas contrações hoje à tarde? Poxa. E ela teve que ir pro hospital e... E assim, mas só que ela mandou um beijo enorme pra você. Falou que ela queria muito te conhecer. Quem sabe na próxima oportunidade. É, cara. Muito chato. Cara, a gente não podia esperar isso, né? Por essa a gente não esperava. Mas, ela mandou um beijo pra você. Oi, Samir. Acho que ela vai dar um beijo agora. Oi, Samir. 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 É um prazer te conhecer, viu? Pra mim é uma honra ter você aqui na academia. Saber um pouco da sua história. Eu acompanhei seu catálogo e você treinando. Você é uma amiga de ouro também. E com certeza vai muito longe. Mais do que eu, se Deus quiser. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É muita emoção, né? Ela queria muito esse dia, queria muito conhecer você, Natália. Então, você já me acompanhava. Você viu ela bem. Você já me conhecia. Você me viu lutar? Viu. Viu ser campeã? Me conta. Me conta. O que você está sentindo? Emoção. É? É de conhecer ela. Quando você vê ela assim, uma campeã, ó. Ó o que ela está usando aqui embaixo do barrigão, hein? A faixa preta, que é o que você tanto quer, né? Quando você vê ela assim, ó, campeã, usando a faixa preta que seria seu sonho. O que você imagina? Eu imagino eu no caderno. Ah, lindo. É isso mesmo. E a gente tem... É isso que serve um ídolo. É alguém que a gente... A gente olha, a gente se inspira e se espelha para conseguir atingir nossos objetivos. A Natália é uma inspiração absurda, né? Você vê, ela conquistou tudo o que ela quis e é exatamente o que você quer. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Eu passei por muitas dificuldades. Eu comecei mais ou menos na sua idade, de nove para dez anos. E eu vejo que seu pai te acompanha, não te acompanha? Você dá uma força. Então, quando eu vi que seu pai te acompanha, já é uma satisfação muito grande. Quando meu pai me viu ganhando essa medalha, ele falou assim... Nossa, eu não te acompanhei em nada e você é ouro desse jeito, sabe? Essa medalha, né? Ele me viu essa medalha aqui. Ó, mostra pra ela. Pode pegar, pode colocar, viu? Olha, você é pesada, né? Vou colocar em você também. Bonitinha, segurando assim. É pesada, né? É pesada. É pesada mesmo. Olha só. Samila, tá feliz? Tchau. Tá? É bom ter essa medalha assim no seu peito? Aham. É? E esse aqui é um lugar legal pra treinar também, né? Aham. É bacana, né? E o kimono da Natália é bonito, né? É diferente. É diferente, né? É bonito, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A Juju Salimene e todo aquele elenco de malucos lá que vivem comigo naquele programa que me deixam louco, que eu fico de ponta cabeça com aquele rupo magrel, aquele gugu, aquele beijo. Eles mandaram uma coisa pra você. Venha, Juliana. Tá descalça? Pode olhar. Olha só que caixona. Deu certo, Juliana? Deu certo. Deu mesmo? Tá prontíssimo. Eu acho que tá perfeito. Vamos ver. Um kimono novinho pra você. É do Legendários, ó. E ó, é o único kimono do mundo que tem o novo Legendários. Nossa, eu vou querer um desse também, ó. Que bom, hein? E eu também tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa minha. Olha. Tem vários, tá? Então aqui são algumas fotos que eu tirei nesse campeonato. Tá vendo bem aqui, ó? Tem uma bandeirinha do Brasil. Tem. Tá? E essa bandeirinha que eu usei, eu vou te dar. Pra você chegar na seleção também, representar nosso país, tá? E ter esse objetivo, chegar lá. Tá bom? É esse o objetivo, tá? Eu quero você na seleção. Essa daqui é uma camiseta da minha equipe. De todos os meus ajudantes, colaboradores. Quero que você use pra treinar. Tá? Tá. E esse é o agasalho da seleção. Agasalho. Ai, que demais, que demais. As camisetas. Pra você tá equipada, ó, uniformizada. Agora a sua falta chegou lá. Você tá bem preto. Você tem potencial incrível pelo que eu te acompanhei, né? Tem seu pai que te dá todo o apoio, todo o suporte que precisa. E correr atrás. E o sonho não tem limite pro sonho, né? Olha. Linda, eu tô emocionado aqui. Foi muito, muito legal tudo que você separou pra dar de presente pra Samyla. Tenho certeza que isso vai ser um incentivo que você vai lembrar sempre, né? Pra superar qualquer obstáculo, né? Porque ser atleta no nosso país, assim, tem que ter muita paixão, né? Sabe? Tem que gostar muito, porque não é fácil. Porque não é fácil. Não é fácil. E o que eu quero te falar é que você ganhou esse dia que a gente chama de um dia inesquecível porque você mereceu. Você não foi atrás da gente. A gente foi atrás de você. Seu talento que chamou a gente, tá? Então eu quero que você saiba que se algum dia, ao longo desses anos, você se sentir triste, cansada, desacreditada, vontade de desistir. Eu quero que você lembre desse dia e que esse dia te dê motivação pra você seguir em frente. Tá bom? Tá bom. E a gente vai estar te aplaudindo quando você estiver lá na Olimpíada, tá? E pode contar comigo, tá? Se precisar de ajuda nos treinos, a academia tá aberta, o Sensei Diego tá aqui pra nos ajudar. Ele sempre recebe todo mundo com braços abertos. Então se sinta convidada. Quando você quiser, se eu puder te ajudar, vou te ajudar. Tá bom. Natália, muito obrigado. Boa sorte em tudo, em tudo, tá? Vocês dois têm muito o que conversar ainda. Semila vai aproveitar aqui pra ainda pegar muitas dicas com você. Agora eu e você, dona Juliana Salimene. E aí